E o que comer na dieta do ovo além do ovo? Anota aí alguns grupos alimentares para que você possa fazer as suas composições. Legumes e verduras, todos eles, pode caprichar quanto mais verde nos seus pratos, melhor. Almoço e jantar vai ter a sua porção de ovos, da forma como você quiser preparar, mais legumes e verduras, crus na forma de salada, cozidos, refogados. Ao forno você pode fazer tipo um omelete de forno cheio de legumes e verduras. Lembrando que raízes, tubérculos, não são considerados legumes e verduras. Por exemplo, batata doce, mandioca, batata, inhame, cará, mandioquinha. Esses você pode consumir em pequenas quantidades, mas como a dieta tem que ser low carb, não pode abusar. Você pode consumir de assim, de anão, por exemplo, porções pequenas, um pouquinho no almoço, um pouquinho no jantar. Um dos melhores horários para você consumir carboidrato é o pós-treino. Treinou? Faça a sua refeição com um pouco mais de carboidrato. Assim, aquilo serve para recuperar o seu corpo do exercício e não ver a gordura. Mais alimentos, oleaginosas e sementes, principalmente nos lanchinhos intermediários. Você vai ter um lanche da tarde, um lanche do meio da manhã, por exemplo. Você pode levar a mesma coisa. A sua omelete, pode fazer panquequinha doce ou salgada com ovo, por exemplo. Ou pode levar ovos cozidos com um pouquinho de castanha, ou amêndoas, ou pistache. Ou colocar chia e linhaça no seu ovo, no seu omelete, ou na sua panqueca, por exemplo. Ou comer semente de girassol, semente de abóbora. Aí vai depender do seu gosto pessoal. Mas monta a sua marmitinha. É importante que você carregue a sua comida. Não vai ser em todo lugar que você vai encontrar ovo. Concorda? Se você quer o resultado, tem que se disciplinar. Fruta você pode consumir, mas é a mesma regra para os tubérculos. Sem exagero. Porque fruta é fonte de carboidrato, é fonte de açúcar. Se você consome muita fruta todo dia, pode estourar o seu carboidrato. Aí não vai ser uma dieta low carb mais. Por mais que seja um carboidrato saudável, é carboidrato. E para que você emagreça mais rápido, queime mais gordura, você precisa restringir esse carboidrato. Então, mesma regra. Come uma fruta de manhã, ou come dia sim, dia não. Depende muito de como você vai organizar o seu cardápio ali no dia. Óleos você pode usar. Então, bastante azeite, óleo de coco, óleo de abacate, dia de lim. Pode usar tanto para preparar, como para colocar após esse ovo pronto. Para não ficar tão seco. Se você faz um ovo mexido, um omelete, rega com azeite depois de pronto. Para ficar uma coisa mais palatável, digamos. E alguns grãos e cereais mais saudáveis, mais integrais, podem ser consumidos também em pequenas quantidades. Novamente. Uma aveia, uma quinoa, um amaranto, um arroz integral em pouquíssimas quantidades. Um pouquinho de feijão, por exemplo. Mas lembra da regra que eu passei antes. Cuidado com coisas que fermentam. Então, cereais e grãos, eles podem fermentar mais. Arroz integral, feijão, aveia, quinoa. Tem gente que tem uma certa intolerância, come e fica estufado. Se é o seu caso, exclui por algumas semanas, enquanto você faz a dieta do ovo. Uma dica de panqueca que vocês podem fazer, tanto doce quanto salgada, para levar para o trabalho. Porque nem sempre levar para o trabalho ovo mexido, ovo cozido, é agradável. Aquele negócio tem um cheiro forte. Às vezes fica fedido. Não é muito legal. Então, você pode fazer na frigideira. Pode misturar em uma tigela, depois joga na frigideira. Dois, três ou quatro ovos, depende do tamanho da refeição que você quer. Se for doce, você mistura um pouquinho de adoçante, um pouquinho de canela, um pouquinho de proteína em pó. Proteína em pó é sempre interessante para fazer receitinha, então é legal. E coloca uma ou duas colheres de óleo de coco naquela mistura. Porque é o óleo de coco que vai dar maciez para aquela massa. Senão vai ficar muito seco. Mistura tudo, doura na frigideira. E depois você enrola como se fosse um crepe, uma panquequinha. Aí você pode usar um pouquinho de pasta de amendoim, um pouquinho de pasta de amêndoa. Você vai fazer como se fosse um crepe saudável. E você pode também fazer a versão salgada, que seria um omelete. Você coloca temperinhos naturais, como manjericão, cúrcuma, alho, cebola, pimenta do reino. Depende do tipo de tempero que você gosta. Evite o excesso de sal. Não use açúcar. Estimule seu paladar para coisas novas. Para quem não sabe, eu tenho no meu site à venda vários livros digitais com receitas minhas, que eu uso nas minhas dietas, tanto para ganhar massa, quanto para secar gordura. E lá eu tenho centenas de receitas com ovos. Tanto receitas salgadas, quanto receitas doces. Então, se você não tem muita ideia do que é legal fazer, do que é saudável e recomendado para fazer, para secar gordura, dá uma olhada lá no meu site, GiovanaGuido.com.br, na aba Programas. E lá você consegue ver todos os meus programas. E últimas dicas. Beber muita água, porque você vai perder água retida. Então, você precisa manter o balanço no seu corpo. E fazer musculação para manter, até mesmo ganhar massa muscular, como eu falei no começo. Grande parte das pessoas não consegue ganhar massa. A não ser que seja um iniciante. Ou alguém com uma genética muito boa. Mas você consegue manter, se você estiver dedicado na musculação. Então, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti